Comiga malzinha e sejam muito bem vindos para mais um episódio Aqui no canal, meus amiguinhos, o prometido é vídeo e trago-vos então mais um episódio de Lecionáveis aqui para o canal Hoje trago-vos então, como vocês já devem ter dito pelo título, os matutolas Os matutolas então foi os brindes que se seguiram então aos matutazes Obviamente que os matutolas tiveram-se boa popularidade, mas nem perto do que foi os matutazes Os matutolas, como vocês veem, tinham várias cores, vários formatos e era bastante simples de jogar Vocês sabem então, os matutazes tinham a cara e croa e no caso dos matutolas, basicamente, vocês imaginam O vosso colega apostava um e vocês apostavam outro, agarravam então no outro matutola e depois era só mandar E quem os derrubasse, basicamente, ficava com eles, neste caso, derrubei um, jogo outra vez E era sempre assim, vocês depois, na minha altura de escola, faziam uma linha, não é? Vocês não podiam passar aquela linha e tinham então que mandar os matutolas Os melhores, na minha opinião, são estes, ok? São estes que são feitos tipo de um aborrachado, um aborrachado mais rígido Porque depois eles lançaram estes, que como vocês podem ver, são assim num formato que parece de vidro Não sei o que é que era esta porcaria Às vezes o pessoal mandava isto com tanta força que os partiam ao meio, é verdade, é verdade Isto eram, basicamente, estes, os matutolas ainda sofriam mais que os matutazes O pessoal mandava-os mesmo com toda a força para tentar derrubar o máximo possível Estes 4 matutolas, então, que vocês veem aqui Foi, então, o Tesarpt, como eu tinha dito, que me deu os 4 Se vocês quiserem passar no canal dele, ele dispensou-me estes 4 matutolas, ok? E na altura, pá, eu não colecionei tanto como os matutazes Mas ainda guardei, basicamente, bastante É pá, 2 ou 3, 2 ou 3, também não fui assim mudos, 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 não é? Por amor de Deus, também não vamos estar aqui com coisas 2 ou 3, pá, vários, também não foram assim Ai, Jesus, guardaste-te mudos Não, 2 ou 3, como eu disse, 2 ou 3 Foi a única coisa que eu guardei até hoje e foi Pessoal, eu também era máquina nos matutolas, é verdade Era máquina e derrubava muito matutola Como eu disse, pá, tínhamos imensos formatos Imensas cores, realmente eram bastante colecionáveis na altura E eles fizeram, entre aspas, é, pá, bastantes gamas Temos a gama que eu já vos mostrei que era dos monstros Temos, por exemplo, estes matutolas, então, que saíram, é pá, com caras de monstros Apenas isso, ok? Temos vários destes Temos aqui, outra vez, este Que tem um cadidinho aqui no nariz, como vocês veem Este também é daquele que era, tipo, pá, me parecia um vidro qualquer Lá está, estes eram os mais desgraçados Eu tenho aqui alguns, por exemplo, acho que é este, meu, acho que é este, por exemplo Pronto, quero que vocês vejam este Aqui está, eu acho que até tenho aqui um igual para comparar, peraí um bocadinho Pronto, este, como eu disse, é naquela, naquela, parecia tipo um silicone mais rígido E este era naquele de vidro Como vocês veem, falta-lhe até aqui um bocado Isto lascava mesmo, partia, pessoal Estão a ver, falta-lhe até um bocado da cara E faltam-lhe aqui muitos bocados Epá, eles deviam ter feito todos neste material Porque neste aqui, epá, esquece Eles iam mesmo completamente à vida Bastava vocês fazerem um bocadinho mais de peso no braço Ficar com o mais músculo Vocês rachavam logo ao meio E depois temos a outra gama, que também era interessante Que era com objetos do dia-a-dia Por exemplo, temos esta Que era, por exemplo, uma balança Como vocês veem, isto lá está Estes aqui foram muito massacrados Isto era uma balança, com olhos E também temos outros bastante interessantes Temos, por exemplo, este Que era com um porquinho mealheiro Todos tinham olhos, ok? Atenção Epá, estes porcos Estes porcos então, coitados Ficavam muito sem patas e tudo Lá está, estes aqui Tipo a imitar o vidro Coitados, iam logo à vida Sei lá, temos aqui, por exemplo, este Que é um rádio Também bastante engraçado Lá está, esta gama lançou bastantes Este aqui é mesmo um pacote E eles fizeram um pacote De batatas fritas Da Matutano Alguns tinham estes brilhantes Por exemplo, estes aqui também tinham Estes douradinhos Assim, um bocadinho mais Gaisolas, ok? Eram transparentes E tinham, então, estes brilhantes Mais, que eu vos posso mostrar Temos aqui estes Também, coitados Sofreram muito A maior parte deles Partiam logo por aqui Estão a ver o que é que vocês Mandarem isto ao chão? Alguns tenho Porque, provavelmente Calharam-me nas batatas fritas E nunca joguei com eles Estes, então, aqui são uns Uns óculos de mergulho Mais Temos aqui giros, olha Temos este Que é, por exemplo, uma cama Ok? Eles têm imaginação nesta cena Isto é uma camazinha Bastante porreira Mais Uns que eu vos posso mostrar Epá, não sei Estes do dia a dia Eram porreira Eu lembro-me que até tinha Deixa-me ver se eu encontro aqui Eu tinha tido uma torradeira Já não me recordo Esta, esta Esta é a torradeira Ora, esta é ela Uma torradeirazinha Com a torradinha aqui A sair, então Com os olhos Ok? Mais Tínhamos Epá, muito fixe Olha, por exemplo Tínhamos aqui o rolo de pintura É muito, muito engraçado Também partia muito Havia matutolas que se partiam muito E temos, por exemplo Uma malazinha De viagem também Epá, brutal Eu não sei se Eu acho que chegou a sair Caderneta disto Não tenho a certeza Deixa-me ver se eu encontro Olha, isto também é engraçado Deixa-me ver Olha, por exemplo Este aqui Isto é, por exemplo Imitar uma t-shirt Bastante interessante E temos este Muito porreninho mesmo O pessoal até jogava muito com este Porque era uma totola Um bocado maior Quanto maior uma totola Mais vocês acertavam Nos outros Isto aqui é uma moto 4 Muito interessante também Vamos ver se conseguimos encontrar Aqui mais uns Interessantes Ela foi o que eu disse Os mais gires Eram esses Que eram objetos Do nosso dia a dia Vamos ver se a gente Consegue encontrar outro Olha, temos aqui Um cesto Não sei se isto é tipo Cesto da fruta Tem aqui as mãozitas a agarrar Eu não sei se vocês conseguem ver Tem aqui as mãozitas a agarrar E tem aqui os olhos É tipo um cesto E temos aqui Por exemplo Uma máquina De escrever Bastante interessante O resto, pois Epá A maior parte deles São aqueles monstrecos Que eu já Que eu já tinha dito Temos aqui o cabeça O cabeça Eu não posso dizer em vídeo Porque senão Não bloqueia o canal todo Nem ele está Estava aqui um Deixa eu ver Alguns saíram assim Tipo transparentes Olha aqui Em forma de estrela A estrela também usavam muito Para jogar ao rapa Também era uma tutola Bastante grande Como vocês veem E o pessoal também jogava Bastante ao rapa com ele Este é o cabeça Como vocês É o cabeça De Fica ao vosso Critério Ok E é isto Foi o que eu disse Os matutolas realmente Tiveram a sua Popularidade Mas Epá Não tanto Como os matutazes Eu lembro realmente De jogar muito mais Matutazes Do que matutolas Mas eles realmente Tentaram introduzir Outro brinde Que tivesse Então a mesma Popularidade Que os matutolas Que era para o pessoal Comerem batatas E falecer De tanto sal Na beia E é isto Epá Se vocês tiverem Recordações Então dos matutolas Epá Comentem aí Rigíssimo Na secção Embaixo Fico-me por aqui Então Portem-se Pois já sobem E não façam os negros